Música Luiz Portinho sofreu um grave acidente quando tinha 9 anos e ficou paraplégico. Ele diz que apesar das dificuldades, sempre seguiu em frente. E nós que estamos aí do movimento paraolímpico, a gente tem muito essa vontade de continuar vivendo, de seguir a vida e de passar uma imagem diferente da pessoa com deficiência. Para incentivar e promover ações de inclusão e acessibilidade que ajudam pessoas como Luiz, o governo do estado, por meio da FADERS, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, realiza, entre os dias 21 e 28 de agosto, a 21ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. A acessibilidade e inclusão é um valor que deve nortear todo um comportamento de uma sociedade. E a realização de uma semana, ela tem esse sentido. A abertura da campanha aconteceu nesta sexta-feira no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori falou sobre a importância da inclusão social. Nós precisamos construir, acima de tudo, muita união, ou melhor, muita unidade nas diferenças, muita unidade na diversidade, porque é assim que a gente evolui. Na mesma ocasião, foi assinado o decreto da criação do grupo de trabalho que irá discutir medidas que promovam a inclusão social.